Um pescador ferido foi resgatado por um helicóptero da Força Aérea em Sagres. O homem com cerca de 30 anos caiu de um rochedo. Foi este o cenário que a tripulação do helicóptero da Força Aérea encontrou em Sagres. Um pescador ferido num rochedo no meio do mar. O homem tinha ido de barco com dois amigos pescar à linha para este local, situado a centenas de metros da costa. Caiu da rocha para o mar e ficou ferido. Foi resgatado da água pelos amigos que estavam com ele à pesca. Estava ferido, com vários traumatismos e queixas de dores na coluna. A capitania do Porto de Lagos, depois de enviar para o local o salvavidas de Sagres, acionou um helicóptero da Força Aérea. O meio aéreo deslocou-se do Montijo até o Algarve, com uma equipa médica a bordo. O pescador, na casa dos 30 anos, foi imobilizado e içado numa maca para o interior do helicóptero, conforme mostram estas imagens captadas pela Força Aérea. A vítima foi depois transportada para o hospital de Faro. A operação de resgato contou ainda com o apoio de um avião da Força Aérea. Os amigos da vítima foram retirados do rochedo através de um barco. A operação de resgate foi acompanhada por terra pelos bombeiros de Vila do Bispo e pela Polícia Marítima.